Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Marcelo Azeredo, corretor de imóveis de luxo e alto padrão aqui em Goiânia. Hoje eu estou aqui dentro do Jardins Milão. Eu te convido a conhecer uma bela propriedade linear. Acabou de ficar pronta. São 665 metros quadrados de terreno e 336 metros quadrados de construção. 4 suítes. Ficou curioso e é isso que você está buscando? Então fique comigo até o final desse vídeo. Bora lá? Pessoal, dando início então por essa maravilhosa e moderna fachada. Olha que incrível essa residência que está disponível para venda aqui dentro do Jardins Milão. Percebam que temos essa grande área para você fazer um lindo jardim. Você tem essa parede com revestimento diferenciado. Olha só a imponência que nós temos aqui. Temos aquele detalhe em balanço. Percebam também que tem o ripadinho na madeira. A garagem também aqui do mesmo formato em balanço. Facilitando para você parar o seu carro. Não tem o pilar. Garagem coberta para 3 veículos. E descoberta para mais 3. Temos os portões laterais para prestador de serviço. Facilitando muito aí. Para piscineiro ou algum empregado que trabalha na sua propriedade. Para não precisar entrar pela porta principal. Porta principal pivotante. Percebam também que ela é toda no ripadinho. Olha que incrível. Nos deparamos aqui com esse amplo living. Com pé direito duplo. Porcelanato maravilhoso. 1,20 por 1,20. Vocês vão ficar encantados com o padrão de acabamentos dessa propriedade. A iluminação básica já está toda instalada. Esquadrias pretas. Aqui no living nós temos ar-condicionado cassete. A propriedade tem irrigação automática. Usina fotovoltaica. Facilitando aí. Trazendo uma economia de energia maravilhosa. Aqui integrado ao living. Nós já temos a varanda gourmet. Percebam que temos churrasqueira a carvão e churrasqueira a gás. Atendendo aqui todos os gostos. Olha que bonito que ficou aqui também. Esse forro no lambril. Olha a profundidade que nós temos aqui. Percebam que é uma casa muito grande. Você consegue fazer aqui três ambientes grandes e confortáveis. Já imagine a propriedade decorada ao seu gosto. Como ia ficar. Já imagine também a casa em funcionamento. Os seus filhos. Você recebendo os seus convidados. Aqui são quatro suítes. Mais um escritório. Aqui vocês já conseguem visualizar a cozinha. Nós temos essas esquadrias fechando. No momento de fazer uma comida. Você fecha, isola. Não vem o cheiro aqui para a sala. Quer abrir, quer integração. Você já tem toda essa facilidade. Olha o tanto que tabela aqui. A sua iluminação. E o mais incrível também. Com o ar-condicionado já instalado. Ar-condicionado K7 de 36 mil BTUs. Consegue gelar aqui com facilidade todo esse ambiente. Olha que maravilha. Mais esse ângulo aqui. Essa portona pivotante. Com essa altitude, essa altura. Ficou muito bonita. Aqui na cozinha. Temos também o mesmo teto na madeira ripadinha. Ao fundo já temos em detalhe ali. Para o revestimento no tijolinho. Olha só as bancadas. Água quente, água fria. Que está na torneira. Olha que legal. Facilitando aqui. Para você tirar gordura. Tem toda essa comodidade. Seguiu aqui também todo o revestimento. Na parte do gourmet. Percebam que já temos também a elevação. Para você colocar aqui a marcenaria. Se jogar água, não danifica. Vamos conhecer aqui antes. A parte de serviço. Perceberam aqui também o tamanho da parte de bancada. Você tem ali duas pias. Muito espaço aqui para você preencher na marcenaria. Temos um ponto de ar-condicionado também. Inclusive na cozinha. Temos aqui essa porta para fechar e separar a cozinha da parte de lavanderia. Igual eu falei para vocês. Usina fotovoltaica já instalada. Trazendo mais economia para a sua propriedade. Temos aqui uma dispensa fechada. Grande também. Bem profunda. E de cá nós temos um banheiro de serviço. Olha só o padrão de acabamento também. Até do banheiro de serviço. Não foi deixado de lado. Muito boa essa propriedade. Aqui dentro do Jardins Milão. Para quem conhece. Sabe que é um condomínio muito bem localizado. Com muita procura. Pouquíssimas ofertas de casa térrea. Nova. Para quem tem criança. A marca FGR. Traz mais qualidade de vida. O seu filho vai conseguir aqui. Ter muitos amigos. Andar de bicicleta. Jogar futebol. O condomínio também é rico em lazer. Tem muita facilidade. Academia. Numa visita pessoalmente. Eu apresento tudo para vocês. Se encante aqui. Com essa varanda. Essa grande área descoberta. Olha só o Lambriu na madeira. Seguiu aqui também nessa parte externa. Olha que maravilhoso. Todo esse espaço aqui. Bem amplo. Você consegue colocar aqui uma mesa. Um ombrelone. Olha só que maravilha. E muita qualidade de vida. Você vai ter aqui. Com a sua família. Piscina aquecida. Tá? Iluminada. Temos hidromassagem. Temos essa prainha aqui. E a parte de raia. Mais ao fundo. Relembrando. Temos também irrigação automática. Em toda a sua área verde. Olha só a largura. Que deu aqui também. Do distanciamento lateral. Temos uma ducha também aqui. Para você tomar. Uma duchinha antes de entrar na piscina. Olha só essa fachada secundária da propriedade. Muito bonito também aqui. O seu revestimento externo. Eu gostei demais. Relembrando então. Quatro suítes. Mais o escritório. E aqui pessoal. Nós temos um ambiente coringa. Que eu vou apresentar para vocês. Pode ser uma academia. Um cinema. Um playground. Um espaço aqui. Kids para suas crianças. Temos esse detalhe aqui também. Para você fazer uma linda floreira. Olha só o revestimento aqui dessa bancada. Muito bonita essa pedra. Olha que incrível. Cubo esculpido na bancada. Olha só esse metal. Bem charmoso. Elegante. E aqui ao fundo o banheiro completo. Com nicho também. No mesmo revestimento dessa pedra aqui da bancada. Então se quiser até fazer uma suíte aqui na parte externa. Você consegue. Pode ser uma suíte aqui também. Esse espaço coringa que eu falei para vocês. Bem grande. E profundo. E com essa vista aqui. Para o lazer. Pode ser uma academia. Me diz aí como você iria utilizar esse ambiente. Deixa aqui nos comentários. Está todo iluminado também. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Com quem você acredita. Que também vai gostar dessa linda propriedade. Disponível para venda. Aqui no Jardins Milão. Em Goiânia. Me acompanha também lá no Instagram. MarceloAzeredo.imóveis. Vem cá. Trabalho em casa. Acho fundamental aqui. Ter um ambiente de trabalho. Ou de estudo para os seus filhos. Aqui nós temos um escritório. Do ladinho da porta. Um tamanho bom também. Você consegue fazer aqui uma bancada. Umas prateleiras. E ele é na clarabóia. Então recebe bastante iluminação. A todo momento. Para isolar aqui a parte íntima. Nós temos essa porta. Você fechou. Isola aqui o ambiente das quatro suítes. Vamos conhecer aqui a primeira suíte. Olha só a cor. Que foi escolhida para os portais e para a porta. Gostei também. Muito escura. Uma cor mais elegante e fina. Olha o tamanho dos quartos. Grande também. Porcelanato. Muito bonito aqui também. Na parte íntima dos quartos. Olha só. Essa espadria preta. Com persiana automática. Entregada em espadria. Em todos os quartos. Banheirão. Olha só o padrão de acabamentos do banheiro. Grande também. Cuba esculpida na bancada. O nicho já está pronto. Temos ralo linear. Essa paleta de cor de revestimento. Eu gostei demais. Ficou bem elegante e fina. Aqui no corredor de acesso pessoal. Nós temos um espaço aqui para você fazer um grande roupeiro. E seguiu aqui também na clarabóia. Então esse corredor aqui. Ele fica bem iluminado a todo momento. Segunda suíte. Bem padrão ali do tamanho da primeira que eu apresentei para vocês. Vamos conferir aqui o banheiro. Da segunda suíte. Esse quarto aqui poderia ser o quarto de quem? Do seu filho. Da sua filha. Olha só o tamanho desse banheiro também. Mesmo padrão de acabamentos. A rede frigorígena. Já está toda instalada. É só fazer a instalação aqui das máquinas. Do ar-condicionado. Entrando aqui agora na terceira suíte. Olha só o tamanho dela também. Bem profunda. Rico em tomadas. Toda a propriedade. A usina fotovoltaica. Vai te economizar aí. Muito na conta de energia. Olha aqui. Terceiro banheiro aqui da suíte. Está pronto ali também. A sua ducha. O nicho. Ficou muito bom também. Bem grande. E profundo. Vamos conhecer aqui agora a suíte master. Já imagine ela decorada ao seu gosto. Conseguimos fazer marcenaria aqui. Até o fundo em L. Percebam que é grande o seu espaço aqui. Para fazer marcenaria. Da mesma forma. Olha que bonito que ficou aqui. O seu luminotécnico. Temos esse detalhe aqui. Para a fita em LED. Perceira na automática. Também integrada. A esquadria. Aqui você consegue colocar a sua cama. E faz aqui aquele maravilhoso painel de TV. No ripadinho. Vai ficar muito bonito. Todo esse ambiente. E já se encante aqui agora. Com essa sala de banho. Temos essa porta aqui deslizante. Para você separar o ambiente. Extensa parte de bancada. Com duas torneiras. A cuba esculpida na bancada. Branca. Olha o tanto que ficou maravilhosa. O ralo. Ele é oculto. Se encante com padrão de acabamento. Sem dessa propriedade. Muito luxo. E sofisticação. Olha o tanto que ficou belo aqui também. Todo esse revestimento polido. Grande abertura. Deixando o banheiro bem iluminado. Bem ventilado. E essa banheira de imersão. Para você descansar aqui. Naquele dia exaustivo de trabalho. Ao fundo. Temos dois chuveiros. Olha só. Água quente. Água fria também. No chuveiro. O ralo. Ele seguiu aqui do mesmo padrão. Está um ralo linear. E aqui nós temos esse detalhe. Que é na clarabóia. Deixando bem iluminado também. A parte ali. Do chuveiro. Perceberam que aqui no canto também. Temos o nicho. Pessoal. Aqui está disponível essa casa. Na nossa carteira. Dentro do Jardins Milão. Muita procura. Pouca oferta. Então se é isso que você está procurando. Uma casa linear. Em um dos condomínios. Repletos de lazer. Para mais qualidade de vida. Para toda a sua família. Não perde tempo. O telefone vai ficar aqui na descrição. E no final do vídeo. Estou te aguardando. Para uma visita pessoalmente. Com toda a sua família. Um abraço. Até breve. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri